O projeto de implantação do processo eletrônico se destina a beneficiar a população do município de São Paulo. São mais de 10 milhões de pessoas, afetando toda a administração municipal. A implantação do processo eletrônico consiste em substituir a forma de trabalho, hoje baseada em papel, por um sistema eletrônico baseado na web. Hoje a gente usa o sistema eletrônico de informações, SEI, que é desenvolvido e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a gente tem a meta de que 100% dos processos administrativos da Prefeitura sejam gerados por meio desse sistema até o término do ano 2018. Agilidade. Teleridade. Libertação do papel. Agilidade. Tudo de bom. Otimização. Mudança. Prático. Futuro, cara. Fantástico. O processo eletrônico vai tornar a administração municipal bastante mais rápida, mais barata e mais transparente. Vai ser possível para o cidadão controlar os atos da Prefeitura por meio da internet e interagir diretamente com a Prefeitura, em muitos casos, sem ter que se deslocar fisicamente. Se a gente for agraciado com o Prêmio Mário Covas, isso vai significar um reconhecimento bastante importante da nossa iniciativa, que já tem mais de dois anos e meio, em inovação, em capacitação e em atração de pessoas para a gestão da mudança no âmbito da administração pública. E aí E aí E aí E aí E aí